Olá, bom dia! Estou aqui só para te lembrar sobre a promoção do sorteio da gordona comprando seus números até o dia 10 de março você concorre a dois números na faixa eu farei o sorteio no dia seguinte, dia 11 ou dia 12 no máximo você acompanha pelo canal, pelo Instagram do canal, pelo Facebook eu vou colocar em todas as redes do canal, no grupo da rifa, no grupo vivo de moto divulgando quem será o ganhador de dois números na faixa do sorteio da gordona vale a pena participar se você ainda não está participando, vai lá ganharmoto.com.br adquira seus números e concorra a esses dois números na faixa eu estou aqui com a gordona parei numa bela de uma sombra aqui que o sol está escaldante só vou te mostrar ela mais um pouquinho olha aí essa é a motoca que você vai concorrer comprando seus números e ainda tendo a chance de levar mais dois na faixa para você que não conhece muito sobre a gordona está chegando por aqui agora quem já está aqui há mais tempo sabe tudo dessa motoca mas para você que chegou por aqui agora eu estou com ela há 4 anos é uma Dragstar 650 ano 1998 uma legítima japonesa toda revisada cabo a rabo ponta a ponta e alguns detalhes bem bacanas como essa gota no tanque é um plotter eu que pedi para fazer essas plataformas tanto para o piloto quanto para o garupa os paralamas clássicos esses paralamas são da V-Star americana ficou bem bacana aqui é uma adaptação um upgrade que eu fiz eu achava muito esportivo a traseira original da Dragstar e sempre gostei desse formato mais clássico e acabei colocando ela está com alforges em couro isso aqui é couro legítimo aqui já é sintético tem uns acessórios bem bacanas protetor de tanque e mais esses retrovisores que eu acho o máximo não tem para vender não encontrei tentei encontrar para colocar a minha outra moto não deu esses faróis de milha amarelos eles acendem tá só que são bem fraquinhos apenas 5 watts só para só para fazer um charme motoca está especial essa motoca é muito gostosa de andar sempre foi bem tratada eu sou o terceiro dono considero até ser o segundo o primeiro ficou muito pouco com ela quase nem rodou muito ela está também um destaque dela aqui são esses bancos confort extra comfort são do peninha bancos muito confortáveis principalmente o pessoal que faz banco confort aí acaba esquecendo um pouco do garupa e esse daqui é tão confortável quanto do piloto ou do garupa então está aí minha querida gordona está indo embora coração partido claro muita história com essa moto muita manutenção fiz nela aprendi muito ela é a minha grande professora sobre drag star inesquecível gordona mas agora estou com outra moto então é hora de a gordona fazer outra pessoa muito feliz que pode ser você corre lá garante seus números e fica atento aí para o sorteio de dois números na faixa faça questão que você participe aí e de repente leve vai que um desses dois números aí na faixa que você vai levar seja o ganhador dessa super máquina beleza? deixo para você um forte abraço muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo corre lá hoje domingão está lá todo vapor o site vai lá que eu já dou baixa para você e você já estará concorrendo a essa super máquina forte abraço e até o próximo vídeo